Ei, você que tá aí, eu queria falar com você sobre uma coisinha que às vezes a gente nem percebe mais. Você já parou pra pensar que às vezes aquele sorriso que a gente tanto dava com prazer, ele simplesmente tá sumindo? Que saudade que dá, né? De sorrir à toa, de sorrir pra vida, de dar risada do nada. E às vezes a gente para de fazer isso, a gente nem sabe por quê. Às vezes a gente simplesmente perde e nada melhor do que refletir sobre a vida, pensar um pouco, olhar pra trás e ver que a gente tá perdendo tempo se a gente não for feliz. Que a gente tá perdendo tempo se a gente não se dedicar ao máximo a buscar o sorriso. Embora às vezes ele seja complicado, complexo, às vezes ele seja coberto por uma barreira, mas a gente pode fazer uma forcinha, pular essa barreira e sorrir novamente. Então meu convite de hoje é, aí parceiro, vamos sorrir, vamos celebrar a vida da melhor forma possível. A gente sabe que é difícil, mas melhor sorrindo, melhor nos divertindo, beleza? Fiquem bem e é isso.